Oi essas lindas! O vídeo de hoje é trazendo uma maquiagem completa apenas com os produtos importados que eu tenho mais usado, que eu tenho mais gostado, sabe? E antes de começar, já dou uma paradinha aí, vem me seguir no Instagram, vou deixar aqui abaixo pra vocês o link, pra vocês me acompanharem. Rola vários desapegos lá, sorteios, muita coisa legal, muita dica bacana. Temos seus amigos também, que ainda não conhecem o canal, pra vir conhecer, pra gente chegar nesses 300 mil rápido. E é isso, vem comigo que tem muita diquinha de produtos top. Vamos prender os cabelinhos, pra vocês não me matarem. Vou começar passando essa aguinha da Calda Lee, que pra mim é, tipo, maravilhosa. O primer que eu vou usar vai ser esse aqui, que é o The Professional da Beneficus. E eu espalho esse primer por todo o rosto, espalho mais onde eu tenho os poros dilatados. De base, eu vou fazer uma misturinha nessas duas bases aqui, que é essa da Estilauder, que eu já fiz resenha dela aqui pra vocês, e essa da MAC. Vou fazer essa misturinha, essa cor é a 3W1 e MC20 da MAC. Agora o corretivo, que eu, assim, estou apaixonada. É esse aqui da Tarte, que eu já vi muita gente falar dele, muito mesmo. E eu não achava pra comprar esse corretivo. E ele é maravilhoso. O aplicador dele é gigante. E aí eu passo aqui, ó, nem precisa, ele rende muito. E eu vou fazer uma iluminação aqui, com ele também. E com a esponjinha eu vou tirando as marcações. Olha isso. Olha isso. Olha o acabamento desse corretivo. Uma cobertura muito alta. Ele é muito maravilhoso. De pozinho eu vou fazer uma mistura com esse aqui, que é o C4 da MAC. E esse translúcido da RCMA, que é muito bom, ele é muito fininho, sabe? Mas como eu gosto um pouquinho de cobertura, principalmente abaixo dos olhos, por quê? Porque eu tenho muita olheira. Então quando eu passo só o pó translúcido aqui abaixo, eu acho que minha olheira volta um pouquinho. Então eu faço assim, olha. Eu derrubo um pouquinho aqui e faço uma misturinha. Então eu pego um pouquinho de cobertura, mas ao mesmo tempo pego esse pó translúcido pra não carregar muito. Eu não pego direto no pó com cor, sabe? Maravilhoso. Tipo, ele é muito maravilhoso. E aí no restante do rosto eu passo... Um pouco exagerada, minha filha. Só um pouco exagerada. Agora vamos para os contornos. Ah, tem um negócio que eu esqueci de passar antes, que eu comprei. Influenciada pela Camila Coelho. Todo tutorial dela, ela fala desse iluminador em bastão, que é o What's Up, da Benefit, e eu comprei. E ele é surreal. Ele é um bastãozinho. Gente, esse iluminador, ele tem um glow diferente. Na verdade, ficaria melhor se passasse ele sem o pó, sabe? Só que mesmo em cima do pó, olha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu baixar a luz. Ele tem... Ele não tira o pó, dando batidinhas, lógico, né? Ele tem um glow diferente. Ele tem um glow molhado, um glow rico mesmo. Então eu vou passar nesse ossinho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é um glow rico. Não é aquele iluminador... Não, sabe? Aqui vem uma dica de uma mistura de iluminadores caros, todos importados, né, gente? Porque vocês pediram. Porque eu trago muitos vídeos de produtos baratinhos aqui. Eu prefiro vir com vídeos aqui com produtos baratinhos, né? Mas vocês pediram lá no Instagram, produtos importados também. Então eu trouxe. Vou fazer uma exclamação aqui. Aqui um pouquinho. E aqui eu vou passar um pouquinho. Aqui também. Aqui ela passa. E depois eu vou selar com o iluminador que eu comprei também. Tem pouco tempo que eu estou em love. Eu sempre ouvia muita gente ralar dele. E eu não sabia que ele era tão bom. Agora de contorno eu vou vir com esse da Bahama Mama. Eu vou vir com o pincelzinho de blush mesmo. E vou fazer um contorno aqui abaixo da minha maçã do rosto. Subo aqui pras têmporas. Bem na raiz da testa. Amo esse contorno. Mas eu acho que ele tem um tom muito bonito. É um tom mais frio, mas é um marrom... Não sei. Eu gosto muito dele. Já acabei com vários. E tipo, é muito bom quando você acaba com o produto. Realmente você vê que você amou, né? E eu vou vir com o meu bronzer da MAC. Que é maravilhoso. Bem bronze mesmo. Bem bronzeado. Pessoa branca gosta de usar bronze, né? Mas esse aqui, ele não é muito escuro não. Então eu gosto muito dele. E em cima daquele iluminador eu vou passar esse iluminador da Becca. Esse é o iluminador. Sério. O flow dele é diferente. Tipo um pérola. Não sei explicar. É maravilhoso. Eu vou passar essa aguinha de novo no meu rosto. Gente, ela é muito diferente. Dá vontade de beber. E aí eu vou passar o iluminador logo em seguida. Que o rosto tá mais úmido. Daí dá um up a mais. Olha. Olha que glow. Mas esse light up, ele segura. Ele ainda dá um tchan a mais. Embaixo. Acho que ele gruda. Essa duplinha é infalível. Então olha. Fizemos a pele. Super glow. Agora vamos pra sobrancelha. Eu vou usar esse. Nossa, tá um pouco sujo. Vou usar esse duo da Conte o Grama. Que é o prático ideal. Uso muito ele aqui com vocês. Mas realmente eu amo. E minha sobrancelha, ela já é cheinha. Então eu não gosto muito de usar pastinha na minha sobrancelha. Sabe? Eu acho que fica tipo muito exagerado. Vou passar um pouquinho desse corretivo aqui na minha pálpebra. Pra eu fazer aquele corte na sobrancelha. Que eu amo. Ótimo. Agora a gente vai pra sombras. Vou pegar essa paleta aqui. Que é minha preferida. Que é da Ruda Beauty. Lá da Espaço Maquiagem. Vou deixar aqui o Instagram, tá? Vou começar com esse laranja aqui. E eu vou marcar bem o meu côncavo. Fazendo esses movimentos. Vai e vem. Circulares. Essa sombra. Tipo. Eu não sei explicar. A pigmentação dela. É surreal. As duas paletas da Ruda. A primeira. Que eu... Nossa, eu sempre fazia maquiagem aqui com vocês. E essa aqui é a mesma coisa. A pigmentação é surreal. Agora a gente vai pegar um pincel um pouco menor. Com esse tom de laranja aqui. Mais quente um pouco. E a gente vai intensificar esse olho. Vocês conseguem ver que deu tipo um degradê. Me desci o pincel. E vou pegar esse tom aqui. Cintilante. Dando umas batidinhas. Olha isso. Olha isso. Abaixo da sobrancelha. Eu vou iluminar com esse douradinho aqui. E agora eu vou de delineador da Inglot em gel. Com um pincelzinho chanfrado. Vamos fazer um gatinho. Agora eu vou passar esse rímel aqui da Tractam. Não é importado. Mas eu não tenho rímel importado. Vocês acreditam, gente? Eu olho ali e não tenho nenhum. Vou passar esse lápis preto aqui da MAC. Vou passar aqui embaixo. E na linha... E aí eu vou esfumar esse lápis preto. E vou selar com esse laranja aqui mais escuro. Que a gente passou aqui embaixo. Os cílios que eu vou usar vai ser o da Huda Beauty. Eu amo esses cílios postiços. Porque eu acho ele chique, sabe? Eu acho que ele alonga o meu olho. Vou deixar todos os produtos listados aqui abaixo, tá? Esperar secar. Ah, a colinha que eu tô usando. Essa aqui, olha. Muito maravilhosa. Ela da Retalk Cosmetics. Ela vende. Atelier Paris. Eu nunca tinha usado, não. Eles me deram. E eu apaixonei. É muito parecida com a da Duo. De batom, eu até peguei um batom mais... Mais vermelho. Mais vinho. Só que não dá pra ver com essa maquiagem, né? Então eu vou passar um. Esse aqui é o Angel. É um rosa bem clarinho. Bem corzinho de boca. Eu nem queria passar batom, tipo, nem rosa. Não, não ficou bom, né? Eu vou passar esse aqui da Anitta em cima, porque ficou horrível. Esse rosa com essa sombra laranja. Porque esse aqui da Anitta, esse gloss, ele é mais... Aí, ó, ele já melhorou. Um gloss mais bronzeado, sabe? Só vou pegar um pouquinho desse delineador aqui, que é o da Sephora. Que ele é muito pretinho. E vou passar em cima da colinha da base dos cílios. Estamos prontas. Esses foram os produtinhos, assim, Que estão sendo os meus produtinhos importados, favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu nunca tinha feito maquiagem, assim, É tipo monocromática, né? De uma cor só, laranjada. Mas eu adorei. Super usaria com uma roupa toda preta. Isso é muito de estilo também. Se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo, Me deixem aqui abaixo. Deixem bastante likes pra eu saber. Eu posso voltar, às vezes, com uma make completa Com produtos nacionais, que eu mais gosto também. E é isso. Inscreva no canal. E é isso. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!